O Gira, deixa a gira girar 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 E aí, esse é o que eu quero dizer. mas não há mais um lugar no que não tem. Os contos da família são os carros. Mas o povo em paz nos seguem. Agora, além de um homem nos desculpê, não me lembro de se a gente, mas com os carros, uma fichagem, mas com os palos para fazer uma perda. O que você conhece é? Mas você não pode não nos derrubar a minha casa, ou como? Isso é para o Pireira e não se torna mais. Mas uma luta de minha vida, que é que eu sei que o que é. Você pode estar em uma casa na casa do que você está. Tem que fazer isso, né? Seu um piso e o teu piso. E a nossa mãe é a reação Rogério Pai querido a planta E a nossa mãe é a reação Rogério Pai querido a planta E a nossa mãe é a reação E a nossa mãe é a reação E a nossa mãe é a reação